A IAC aumenta o risco de incêndios e o governo proíbe as queimadas por dois meses em todo o país. Na região as pessoas fazem até simpatias para chamar chuva. Há 75 dias sem chuva, Ribeirão Preto está sendo coberta pela fumaça. Só no mês passado, os satélites registraram 32.100 incêndios no país inteiro. Neste, em Ribeirão Preto, um homem tenta lutar sozinho contra as chamas. É envolvido pela fumaça, não consegue respirar e é obrigado a desistir. O incêndio avança. Na zona rural, o fogo se tornou o principal inimigo das matas. A região de Franca já teve quase 300 incêndios, só no período da seca. Para evitar novos incêndios, o Ministério do Meio Ambiente acaba de proibir todas as queimadas pelo prazo de 60 dias. Ficam proibidas, inclusive, as chamadas queimadas controladas, usadas para o preparo da terra e na colheita da cana. Os usineiros são contra a proibição e dizem que se as queimadas pararem, a safra da cana para junto. As consequências seriam o desemprego no campo e a quebra dos contratos de exportação do açúcar já negociado. Nós podemos ter outros cuidados, podemos fazer um acordo, queimar de madrugada, queimar só três vezes por semana. Estamos aí para contribuir com o meio ambiente, como sempre fizemos. Mas é impossível cortar a cana sem queimar. Enquanto o governo e usineiros brigam pelas queimadas, na roça, seu Antônio e dona Sônia tentam a solução. Os dois caminham até a capela e jogam água na cruz para pedir chuva. As gotas que caem emocionam dona Sônia, que queria ver os pingos fora da capela, acabando com a seca. Peço a Jesus, né, que mande chuva para a gente, para os gado, as plantações. Seu Antônio ergue os olhos e tem esperança no céu. Eu acredito que durante uns três, quatro dias, algum chubisqueirinho, pelo menos para apagar essa poeira... Deve cair. Deve cair, se Deus quiser. Seu Antônio e a dona Sônia prometem repetir o ritual até a chuva chegar. E os representantes das usinas da região marcaram uma reunião para quarta-feira com o secretário estadual do meio ambiente, José Ricardo Alvarenga Trípoli, para discutir as queimadas.